Música Olá, o faixanobre.doc traz pra você a história de um dos mais premiados roteiristas do país, o maranhense José Louzeiro. De origem humilde e sempre travesso, Louzeiro não se abalou com as dificuldades da infância e encontrou na literatura a força motriz pra sua superação. Escreveu quase 40 livros num gênero que o consagrou. Do romance e reportagem, suas histórias migraram para as telas do audiovisual, em filmes como o premiado Pixote e o Homem da Capa Preta. Sua ousadia no jornalismo policial e uma narrativa instigante colocaram o menino da camboa entre os grandes roteiristas brasileiros. E você acompanha mais detalhes dessa história no episódio José Louzeiro, Moleque da Camboa. A Capa Preta O que é que se quer de um filme que tenha conflito? O que é que se quer de uma novela que tenha conflito? Se não tiver conflito, não interessa. Eu moro muito alto de chama. Eu sou Jesus e já estou numa altura. Eu moro no 12º andar de um prédio, em cima de uma igreja, no Rio de Janeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu estava bem encaminhado, como verdadeiro moleque, conhecido como Zezico pelas ruas e becos da Camboa do Mato, junto com meus parceirinhos de má fama, Rossi, Zeca, esmagado e trepidante, cara de castanha. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É uma coisa muito importante. Elas são mágicas, as palavras? São mágicas. E são... E são... Elas são muito fortes. Às vezes eu tinha dúvidas sem saber que aquilo que eu estava lendo era verdade ou mentira, mas até aí não dava pra... E a fama do livro não lhe permite dúvida. Por exemplo, um palavrão no meio de uma turma pode levar a um crime. Uma palavra. Que as pessoas, mesmo as que se consideram boas, às vezes são as piores. E aquele que é o bandidinho, está com o coração pleno pra roubar e dar pros outros. Eu canso de ver isso. O pobre era aquele que bebia cachaça, geralmente pescador, colega do meu avô, bebia cachaça, não estudava, mas gostaria que o filho estudasse e se juntava numa quitanda lá perto de casa, do seu mundiquinho. E eu ficava pelo meio deles. De maneira que na hora que eu cheguei a começar a minha inclinação para a repórter de polícia, eu me sentia muito ligado e muito incomodado de que por que só que pobre vai preso. Todo preso era pobre. Às vezes, algum mais situado, eu não conseguia nem entrevistar porque o delegado Penha não deixava. Água pobre, não. Pobre eu podia conversar com eles, tal, tal, tal. E o Moacir era um grande repórter e me dava muita chance de, por exemplo, ele entrevistar dois, três. Eu entrevistava um, ele entrevistava dois. Aí eu fui até que houve um momento que o Moacir, no corpo mole, desaparecia e eu fazia o papel dele. Sempre interessado em cobrir o máximo possível das histórias. Aí eu fui começando a aperfeiçoar a minha maneira de escrever. E fui pegando meus papéis que vovó guardava. Comecei a ver algum livro, tal. Voltei à biblioteca várias vezes para ser ajudado pelo poeta Corrêa da Silva. Em 1952, ele foi obrigado a sair de São Luís por causa de Vitorino Freire. Ele já trabalhava no combate. E trabalhava com Vilelo de Abreu e Otelino Nova Alves. E nós sabemos que Otelino e Vilelo de Abreu foram assassinados. E sabemos por quem. Ele, receando seu próximo, resolveu ir embora. No Rio, ele passou mal, ele passou fome, ele não tinha casa, mas nunca desistiu. E foi trabalhar no Jornal do Brasil, foi trabalhar em outros jornais e começou a fazer reportagem policial. Nessas reportagens policiais tem um negócio muito interessante, porque um chefe de redação disse para ele que eles não iam no local da ocorrência. Ele simplesmente, ele simplesmente criava a entrevista. Então, no próximo acidente, um acidente de trem que ele foi cobrir, o cidadão perdeu a mão. Ele enrolou a mão no jornal e levou para o chefe de redação e botou a mão do defunto em cima da mesa do... Em cima da mesa do redator. Porque só vende se tiver miséria. Se for tudo infeliz, se for você botar o cara sentado na calçada, comendo uma torta que deram para ele, isso não vende. Mas se meter o garfo na língua dele, isso vai vender muito. Então, a dramaturgia, ela sai da sua proposta e entra no campo do admirador. Por que o jornal de polícia vende mais produtos? É a desgraça dos outros. Não é a minha desgraça. Não aconteceu comigo. Aconteceu com ele. Mas o bom não é que você goste também do outro? Quem sabe? Talvez por gostar, quando morreu, ele ficou muito sensibilizado e foi comprar jornal. Porque o que interessa ao dono do jornal é vender jornal. Não interessa se a BI vai achar bom ou ruim, não tem nada dele. Muita coisa é inventada para poder manter a dramaturgia do jornalismo. Na verdade, no jornal a gente escreve vários roteiros todo dia. E aí eu peguei esse hábito de fazer coisas dramatizadas. O jornalismo de Lozelo, pela competência absoluta dele e pela sensibilidade social dele, terminou virando um romance que não tem nenhum paralelo no Brasil. de uma linguagem simplíssima. Eu me lembro que em 1980, eu peguei o 575, 573, 574. Eu ia para lá, me reuni com os amigos. E ia uma senhora de aspecto extremamente humilde. E no colo dela, ia luciflar o passageiro da bonita. Até na literatura, ela alcançava. Ela podia ler. E o que mais? Ela vivia. Para que a gente escreve? Essa é a pergunta que eu me faço. Escreve, para marcar a animada, a sua passagem por esse mundinho de tantas contradições, né? O que se busca escrevendo? Eu não sei o que é que se busca escrevendo. Bom, eu fui sempre muito ligado ao cinema desde criança, por estranho que pareça, né? Embora meu pai proibisse, mas... o meu tio Antônio era uma figura maravilhosa, alegre. A apelidade dele era unha de gato. Porque ele tinha umas manchas mais brancas do que ele. Ele era irmão da minha mãe. E aí, de noite, ele conversava muito com meu pai. Engenava meu pai com conversas, tal. Meu pai dormia sempre, porque tinha que acordar de madrugada. Aí, ele próprio forrava a minha rede. E aí, eu fingia dormir. Aí, ele me agarrava, me levava para ver fim de filmes no Odeon, no Odeon, é, na Praça de Jornal do Boa. A gente ia correndo. E eu achava incrível aquelas imagens e continuava achando até hoje. O cinema é um milagre. Hoje, a tecnologia já tem a imagem solta ali em cima, sem tela, sem nada. Isso é fantástico. O cinema imortaliza a pessoa como ela é. Ele falou da desgraça humana. Ele falou da falência humana. E nesse falar da falência humana, ele acolhe a todos. Porque a grande maioria é dos falidos, não é dos bem-sucedidos. Desde que a pessoa se dispone a ser alguma coisa no seu âmbito de trabalho, seja um bom pedreiro, seja um bom mecânico, seja, ou seja um escritor, ele consegue. Eu acho que o Luzeiro é um dos exemplos vivos disso. quem via esse Luzeiro aos 15 anos de idade jamais poderia dizer que ele chegaria onde ele chegou. Ele foi mais do que um humanista. Ele foi mais do que um... Ele foi apenas um grande ser humano. É uma pessoa de uma coragem como poucos. Ele enfrentou a fome, o frio, a solidão no Rio em nome de um propósito. E eu acho que isso merece um respeito enorme, mais do que admiração que se possa ter pelo intelectual que ele é. Mas o respeito pelo homem que ele é. Olha, eu vou lhe dizer um negócio agora que me ocorreu que é um absurdo, mas vou lhe dizer. Eu, para mim, sempre achei que um bandido está muito mais próximo da santidade do que um padre. Sabe por quê? Porque ele se defronta com o ser e não ser. Morrer ou ficar vivo. Um bandido é gente como a gente. Mas na hora que ele está em ação, ele está dizendo adeus para a vida dele. do outro, mas dele também. Perfeito? De maneira que isso aí me empolga muito. Essa capacidade de chegar a esse extremo. Às vezes, o cara sai para matar e morre. Mas ele está todo voltado para ser o vingador, mas morreu. e aí, como fica? Não fica nada. Então, o problema nosso e o meu é que eu me bato muito é contra esse nada. O que é o nada? Cortou. 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 . . . . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.